Bom, pessoal, esse vídeo porque está procurando empréstimo para negativar do Finanzeiro. Vou explicar para vocês como é que funciona, quanto é que você consegue tomar. A Finanzeiro é parceira de mais de 60 instituições bancárias, é isso mesmo. A Finanzeiro é basicamente um buscador de empréstimo online, então você consegue tomar de 500 até 35 mil e você consegue parcelar em até 24 vezes, tá? Não importa se você está negativado ou não, a Finanzeiro oferece algumas instituições que liberam valores para quem está negativado. E esse valor vai depender do risco de crédito que você oferece para a instituição. Então, a pontuação de crédito pessoal é de extrema importância para definir quanto é que você pode ou não ter de empréstimo mesmo estando negativado. Então, as instituições utilizam o que eles chamam de score, você consegue verificar seu score online, inclusive tem vídeo no canal mostrando como você vê seu score, que é um indicador para instituições de quão arriscado é realizar empréstimo para determinado cliente. Então, por exemplo, aqueles clientes que estão na faixa de score de 0 até 300, significa que é um alto risco para o banco oferecer aquele tipo de empréstimo. Então, é um cliente que tem alto risco de inadimplência. Já quem tem um score de 200 até 700, já apresenta um médio risco de inadimplência. E quem tem score de 700 a 1.000 oferece um baixo risco de inadimplência. inadimplência. Então, quanto maior for seu score, maiores serão as chances de você tomar seu empréstimo. Como eu falei, a FinanZero disponibiliza de uma parceria vasta, com mais de 60 parceiros no seu site, exemplo do Santander, Geru, BV e muitos outros. E eles oferecem produtos de crédito que, com um cadastro apenas que você realize na FinanZero, você consegue dispor de várias ofertas. Então, eu vou mostrar para vocês a página, você consegue colocar valor, quanto que você precisa, tudo online, sem sair de casa. Automaticamente, a FinanZero vai traçar seu perfil e vai buscar ali aquelas instituições que podem oferecer para você o tipo de empréstimo que você está procurando e vai mostrar, no máximo, até 10 propostas para você. E aí, você consegue, querendo aquela proposta, estando de acordo com o que você deseja, tomar seu empréstimo de casa. Então, a FinanZero é reconhecida pelo Banco Central. Então, eu vou deixar aí abaixo, pessoal. Como vocês podem ver aqui, estou no site da FinanZero, na página específica para quem está negativada. Então, tudo começa aqui com a simulação. Então, você escolhe o valor que você quer tomar emprestado. Vamos supor que você queira tomar R$4.000,00 emprestado. Escolhe aqui a quantidade de meses que você deseja pagar. Eu quero pagar em 12 meses. Lembrando, quanto maior for a quantidade de meses, maior vai ser a taxa de juros final, tá? Então, tenha atenção em relação a isso. Clique em Avançar e vim aqui para o formulário, onde você vai preencher seus dados, tá? Você vai preencher seus dados, clique em Comparar empréstimo, espera um pouco e eles vão buscar as instituições aí que podem liberar algum tipo de empréstimo para você com base nesses dados, tá? Então, geralmente leva 5 minutos, porque eles têm que fazer uma análise, tá? Para ver qual é a instituição que oferece, de acordo com o seu perfil. Mas é isso aí. Eu vou deixar a página, pessoal. Vou deixar essa página aqui abaixo do vídeo que vocês estão assistindo. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E aí Obrigado.